Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Posso ficar aqui a noite toda? Não vou ter chance contra tantos homens armados. Posso usar a garra remota do Exterminador para passar por cima deles sem ser visto. Certo. Escutem, enquanto vocês brincavam de faxineiro em Blackgate, eu estava ganhando uma grana. Fiz um acordo com o nosso parceiro, Máscara Negra. Se algum de nós matar um morcego antes dos assassinos, a recompensa é nossa. Todos os 50 milhões. Preciso derrubar aquele quota sem a laje para poder continuar. Beleza. É isso aí. Agora sim. Então, vamos pegar o cara. É. O que a gente está esperando? Chega! Só temos uma noite para fazer isso. Então, vocês vão ignorar qualquer coisa que passarem para vocês hoje. Encontrar e matar um morcego é a prioridade número um. Está claro? Sim. Parra, amigo. Claríssimo. Entendi. Como a gente mais foi isso? Acabou de chegar da central. Estão oferecendo uma recompensa de 25 mil dólares por informações que levem à prisão do Máscara Negra ou qualquer criminoso envolvido no hospital. Lá vamos nós! Atrás deles, rapazes. Atrás deles, rapazes. Não há ninguém. 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 Então, o que esse seu anulador faz? Um pouco disso, um pouco daquilo... Você de novo não. Fale, ou você não irá a lugar algum. Nunca mais. Sem chance. Você me deve uma explicação por ter me jogado no telhado, cara. Não. Você é quem tem que me explicar como esse anulador funciona. Pergunta pra esses caras. Estão com ele no armário de provas. Que tal uma caminhada até o telhado? Tá bom. Tá bom. Você ganhou. Ele... ele trava armas, desativa travas eletrônicas, beleza? Agora dá pra me soltar. E aí, isso funcionou pra você da última vez? Boa. Nossa, o que é ele? É hora de dar o recado, pessoal! Cura! Beleza, agora vai ficar... Você acha que isso é brincadeira? No chão, agora! Tem uma sela te esperando. Vamos acabar com isso! Criando uma reputação, entanto! Esqueçam os procedimentos! E aí, por favor! É ele! É o maldito! É o maldito! O tipo que pensa que seus atos são justificados, que age totalmente fora do sistema! O sistema não funciona! Bárbara! Espere! O Batman está no prédio. Foi visto da última vez indo até aí. Prepare-se! Patrulhar nossa própria delegacia? Que coisa mais inútil, não? Assim que sair daqui, vou visitar meu agente de apostas. Não se preocupe, parceiro. Vou pegar esse desgraçado. Novatos. Ele é uma ameaça séria. Viginhe os canos. Encontrem o desgraçado. Não vamos perder mais ninguém para esse desgraçado. Encontrem o maldito! Droga! Parem de deixar ele fazer isso! Confirmação de vítima. Está vivo, mas inconsciente. Tenho que mostrar para esse desgraçado que não se mexe com o DPGC. O cara é inacreditável. Está atacando policiais como se não fosse dar nada para ele. Não vai acabar que nem esse cara. Fica atento! Espalhar, espalhar, espalhar. Suspeito no local e é hostil. Droga! Parem de deixar ele fazer isso! Acerque! Tomara que essa armadura aguente. Está tudo dando errado. O policial abatido! Não desistam! Espalhados! O morcego pegou alguém! Eu não avisei para tomar cuidado com os canos! Ele está passando por cima da gente! Perdi o contato visual. Nada! O que vocês todos estão fazendo aí? Façam alguma coisa de lúdia e acabem com você! Por que não vem aqui a... Central, responda! Múltiplos policiais abatidos por contato desconhecido. Mande mais unida... Oficial abatido! Fiquem atentos! Alerta de prioridade 1. Todas as unidades disponíveis vasculhem suas áreas em busca do 622. O suspeito tem cerca de 2 metros, roupa preta e... Há, mas... Não deviam procurar na área de vocês? Ah, vou deixar isso para os caras da SWAT. E por quê? Você não ouviu? Ele não pode fugir! Alerta de prioridade 1. Todas as unidades reportem aos seus chefes. Preciso contar o efetivo. Tem muita gente à toa. Eles usam um protocolo de segurança que não conheço. E as janelas são de vidro reforçado. Hum... O anulador no armário de provas pode resolver isso. Você já era nesta cidade! Alfred, não consigo chegar ao armário de provas. Preciso de uma rota alternativa. O armário de provas, senhor? Bem, de acordo com a planta, fica ao lado de um antigo fosso de elevador... ...que pode ser acessado pela enfermaria. Acredito que seja possível entrar por ali. Adicionei ao seu mapa. Todas as unidades. 622 atestado nos andares mais baixos. Precisamos de reforço nessas áreas imediatamente. Vem que pare... Nova vista! Vamos buscar o equipamento! Modem causar dor! Quero ver o número do meu destitivo! Posso usar isso? Aê! E você pensa que ele... Ele veio atrás da gente! Aê! Ótimo! O senhor chegou à enfermaria. Agora procure uma entrada para um antigo fosso de elevador. Isso vai levá-lo ao armário de provas. Certo. Acho que nunca. À frente do meu destino! Vamos lá! Vamos lá! Agora devo conseguir desativar a segurança da porta da sala do servidor. A única forma de passar é usar o anulador. O morcego matou todo mundo. Alguém sabe arrombar essa tranca? É a sua vez. Você merece. Cara! Vamos dar um jeito nele! Isso vai te parar! Está na mão! Está na mão! Tempo esgotado! Ninguém vai te ajudar a voar! Você não conhece! Sério? O que é essa aberração? Acabe com ele! Batei em qualquer um! É assim que eu gosto! Opa! Derrubem o cara! Acha que não é útil com a gente? Vou te abrir um sorriso na cara! Não desistam! Deve ser minha noite! Deve ser minha noite! Fora ele! Fora ele! Ele está fazendo a gente de bobo! Todo mundo está fazendo a gente de bobo! Agora se deslocou! Agora se deslocou! Ah, isso não é justo! Posso? 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 Calma. Preciso acessar o Banco de Dados Nacional de Crimes. Está aqui? Você deve passar muito tempo aqui. Legal mesmo. Você está desativando a segurança da rede. Mas vai ter que ligar a intranet aos cabos de telecomunicações externos se quiser se conectar remotamente. Saber esse tipo de coisa pode criar problemas sérios para uma menina. Eles passam por baixo do prédio. O quê? Você pode acessar pelo esgoto os cabos de telecomunicações. Espera. Por que você faz isso? Porque fiz uma promessa. Estou de saída, mas antes de acessar o servidor remotamente... Não atirem! Seus idiotas, sou eu! O que estou pensando? Com quem você está falando aí? É um chato pelo laptop, idiotas. O que eu não vou sentir? Caramba! Intensivo, gostaria! Alfred, estou de saída, mas antes de acessar o servidor remotamente... Preciso invadir os cabos de comunicação embaixo do DPGC. O senhor pode tentar acessá-los usando a tubulação de esgoto abaixo do edifício. Vou marcar a entrada mais próxima no seu mapa. O capanga do pinguim diz que dá para usar o anulador para travar as armas. O que porra é essa? Vai se arrepender de se meter com a gente! Vai me segurar! Agora te pegamos! Beleza! Agora vai... A gente pode conversar! E a gente pode começar! Prioridade 1, 622 saiu da área de tiro! Preciso de um relatório de situação. Policiais na área, reportem! Ele está ali! Segura aí! Desgraçado! Pro telhado! Vocês não viram? Vai, vai! Não quero ferir você, mas você tem que sair do meu caminho. Nunca! Escute, eu estou do seu lado. Do meu lado? O meu lado trabalha dentro da lei. O meu lado não deixa suspeitos com ossos quebrados e dentes faltando. Nós conquistamos o respeito de Gotham. Se isso fosse verdade, eu não estaria aqui. Golo, sai da linha de fogo! Não atirem! Se ele se mexer, atirem nele. Você não tem como fugir. Sai, Golo! Vou atirar nele! Mirando no joelho! Não é que mais que pode atacar a gente! Não é que mais que pode atacar a gente! Certo, eu não agradeço! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma